Fala aí galera, agora vocês vão acompanhar um vídeo muito, muito top Uma parceria do canal Maurício Moura juntamente com o canal Bitsine O link do canal Bitsine tá aí no primeiro link na descrição, você se inscreve lá Clica no sininho lá no canal deles, deixa o like, comenta que veio pelo Maurício Porque eles refizeram um vídeo meu em 8 bits e ficou muito, muito da hora Acompanhe o vídeo até o final e comenta se gostou ou não Também já deixa o like e bora pro vídeo Como desbloquear o Scooby-Doo no GTA V Primeiramente você vai pular no mar Você vai encontrar o Homem-Aranha, nocautear ele com uma bolinha de neve E roubar a roupa dele Você vai bater em alguém que tá atravessando a rua Vai roubar um carro dourado Você vai acelerar muito esse carro dourado e se jogar dele Você vai pular de cima de uma casa Você vai pegar um jato Acelerar ele pra caramba E quando você tiver muito, muito, muito alto Você vai pular, mergulhar diretamente para o chão Abrir o paraquedas Voar um pouquinho com o paraquedas Soltar o paraquedas e deixar o Homem-Aranha cair Até se estabacar no chão Logo após você vai tirar a roupa de Homem-Aranha Vai sair correndo de dentro de casa Roubar um carro E ir acelerado diretamente para o parque de diversões Vai ir correndo diretamente para os brinquedos E dar uma volta em cada um deles Começando pelo Leviathan Observe um pouco a paisagem do mundo do GTA V Curta um pouco o passeio E já vai direto para a Montanha Russa Logo após sair da Montanha Russa Volte e pegue seu carro Visite o prédio mais alto da cidade Entre dentro dessa fonte E aguarde até uma pessoa se jogar lá de cima E assim que aquela pessoa cair lá de cima É só você entrar dentro de um carro E quando você sair de dentro do carro Você já vai ter desbloqueado o Scooby-Doo para o GTA V Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Se você curtiu, deixe seu like E se inscreva no canal do Maurício Moura